E aí, comparsas, tudo bom? Eu sou o Solari da Taverna Filho do Mundo. A gente está aí no nosso terceiro episódio dos Livros Estranhos do Solari. Quero agradecer as sugestões que todo mundo deu nos vídeos anteriores. Falaram que eu pedi muita desculpa, que eu pedi desculpa no primeiro vídeo, porque estava meio tímido, no segundo, pelo barulho. Então, eu quero falar que não vai mais ter pedido de desculpa nenhum e me desculpar pelos pedidos de desculpas anteriores. Falaram também que o áudio está meio ruim, é verdade, está abafado. Estou vendo uns equipamentos aí para poder dar uma melhorada nele. Sugeriram até que eu usasse um charuto aí para parecer mais intelectual. Não vou fazer isso, mas vou fazer algo melhor. Por exemplo, assim eu pareço um mané qualquer falando sobre livros. Assim, eu sou um mané intelectual falando sobre livros. E olha, eu vou precisar da parafernada intelectual hoje, viu? Porque o livro de hoje é o livro mais complicado que eu tenho na minha biblioteca aqui. É o Godel Escher e Bar. É o livro vencedor do Prêmio Pulitzer de 1979. Godel é o matemático, o Kurt Godel, o criador do Teorema da Incompletude. Escher é o ilustrador holandês, aquele que faz aqueles desenhos, aquelas escadas que se entrepõem, que são os paradoxos visuais. E Bar é uma expressão muito usada no sul do país. Assim, e se o assunto parece complicado para a boca, é porque ele é mesmo. Bom, o Godel Escher e Bar é um livro que eu tento ler há 10 anos. Eu leio um pouco, daí meu cérebro empaca feito uma mula teimosa, eu tenho que parar e ficar alguns meses longe. E daí quando eu volto, eu não lembro muito bem, eu volto um pouco no livro, assim, para continuar. Então, às vezes, eu ganho território, perco, eu fico nessa guerra de trincheira aqui com o livro. Bom, gente, o livro é esse aqui. Godel Escher e Bar, no Eterno Golden Braid. Aí você me pergunta, Solaris, tá, Godel Escher e Bar, mas sobre o que é o livro? Boa pergunta. Porque, assim, a edição que eu tenho é de 99, foi lançada em 1979, tem esse prefácio aqui de 20 anos na minha edição. E, basicamente, é o autor falando como que em 20 anos ninguém conseguiu entender a porcaria do livro ou explicar direito numa resenha sobre o que é, que ele teve que ligar a puta para o New York Times para corrigir as matérias deles. que, se eu for arriscar, assim, uma... explicar sobre o que que é, ele é um livro que junta referências aqui, os desenhos do Escher, né? Bem característico, esse aqui também é famoso. Ele junta muitas... São brincadeiras de linguagem, jogos de linguagens que se entrepõem, assim, sugerindo como poderia nascer uma inteligência artificial. Acho. Ele também brinca muito com isso aqui, ó. Tem essa coisa de diálogo de Aquiles com uma tartaruga. Eu acho que é uma coisa que algum grego fez, não foi? Enfim, tipo, diálogo dizer não? É isso? Não sei. Por favor, não coloquem isso na prova, porque eu não sei se tá certo. Esse aqui é a Pedra de Roseta, né? Que foi um artefato muito importante para traduzir o idioma egípcio. Quantificador existencial com... Enfim, nessas horas eu vou que vou passando aqui, tentando... O que é isso? Ideia of Chunking, enfim. Auto-transcendência, um mito moderno. Cara, não faço a menor ideia do que seja isso. Fora que o livro é um senhor num catatau. Esse aqui tem quase 800 páginas e, gente, ele pesa, viu? Você mata alguém fácil batendo isso aqui na cabeça das pessoas ou simplesmente botando o cara pra ler, eu acho. Isso aí, gente. Te dê uma olhada aqui em Gödel Escheribá. Gödel, se você for nazista de pronúncia. Agradeço de novo todo mundo que deu sugestões. Continue dando, por favor, aí, o que você acha que pode melhorar, mudar, o que tá bom, enfim. É isso aí. Sou o Solário da Taverna Fim do Mundo. Abraço! É, isso não é um cachimbo, isso é um cachimbo. Pra vocês, nem isso, nem isso é um cachimbo, né? E aí, a nossa... E aí, a nossa...